O Brasil inteiro cantou, se apaixonou e viveu uma emoção inesquecível. É o filé do Brasil que conquistou seu coração. Mais de um milhão de pessoas já viram. O Filé do Brasil é sucesso absoluto. Prepare-se, eles vêm aí. A banda que é o Filé do Brasil. O Filé do Brasil. Estou no tempo sem saída. Você não sai da minha vida. Eu preciso acreditar que um dia o seu amor vai ser meu. Estou no tempo sem saída. Você não sai da minha vida. Eu preciso acreditar que um dia o seu amor vai ser meu. A noite fica tão linda. Quando sonho com você. E quando acordo eu te procuro. E me desejo amar você. Estou no tempo sem saída. Você não sai da minha vida. Eu preciso acreditar que um dia o seu amor vai ser meu. A noite fica tão linda. Quando sonho com você. E quando acordo eu te procuro. E me desejo amar você. Coração, bate forte quando te vê. E não consegue mais se esquecer. Está morrendo de paixão. Coração, fica louco sem te ver. E não dá mais pra esquecer. E não dá mais pra esquecer. Vem me tirar da solidão. Coração, bate forte quando te vê. E não consegue mais se esquecer. Está morrendo de paixão. Coração, fica louco sem te ver. E não dá mais pra esquecer. Vem me tirar da solidão. Coração, fica louco sem te ver. O filé do Brasil. Estou no tempo sem saída. Coração, fica louco sem te ver. Coração, fica louco sem te ver. E não consegue mais se esquecer. Coração, fica louco sem te ver. E não dá mais pra esquecer. Vem me tirar da solidão. Coração, fica louco sem te ver. 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 Vem me tirar dessa solidão. E não dá pra disfarçar. Quando eu lembro do teu jeito de menina Misturado com teu beijo de mulher Coração vai a mil por hora, vai ter um ataque agora Bote o ovo no meu coração, vem me tirar com essa solidão Viver assim não dá Você é a lua e eu sou o sol Espero por Deus do céu, o Eclipse Você é a lua e eu sou o sol Espero por Deus do céu, uma chance O Filé do Brasil A verdade é que eu nunca te esqueci Desde que você saiu da minha vida Passo um dia pensando em você Sem acordar querendo te ver Ponte o ovo no meu coração, vem me tirar com essa solidão Não dá pra disfarçar Quando eu lembro do teu jeito de menina Misturado com teu beijo de mulher Coração vai a mil por hora, vai ter um ataque agora Ponte o ovo no meu coração, vem me tirar com essa solidão Viver assim não dá Você é a lua e eu sou o sol Espero por Deus do céu, o Eclipse Você é a lua e eu sou o Eclipse Você é a lua e eu sou o sol Espero por Deus do céu, o Eclipse Espero por Deus do céu, o Eclipse Você é a lua e eu sou o sol Espero por Deus do céu, o Eclipse Me dê uma chance, amor com você Estrava do amor, eu não quero mais ser O Filé do Brasil Já faz um tempo que eu te amo Foi quando logo eu te vi, amor Não consigo mais dormir Só pensando em você Já faz um tempo que eu te quero Só você, amor, espero Você é a corredor, meu coração Sou escrava de você Me dê uma chance, amor com você Escrava do amor, eu não quero mais ser Me dê uma chance, amor com você Só o teu amor, libera meu ser O Filé do Brasil Já faz um tempo que eu te amo Foi quando logo eu te amo Foi quando logo eu te vi, amor Não consigo mais dormir Só pensando em você Já faz um tempo que eu te amo Já faz um tempo que eu te quero Por você, amor, espero Você é a corredor, meu coração Sou escrava do amor, sou escrava de você Me dê uma chance, amor com você Escrava do amor, eu não quero mais ser Me dê uma chance, amor com você Só o teu amor, libera meu ser Me dê uma chance, amor com você Só o teu amor, libera meu ser Me dê uma chance, amor com você Me dê uma chance, amor com você Me dê uma chance, amor com você Escrava do amor, eu não quero mais ser Me dê uma chance, amor com você Só o teu amor, libera meu ser Me dê uma chance, amor com você Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis O Filé do Brasil Moça, eu não consigo mais lembrar A razão que fez me separar Será o destino que quis assim Só eu sei como é tudo suportar A dor no peito por me deixar Meu coração falará por mim Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva que o futuro nos espera Meu coração falará por mim Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva que o futuro nos espera Me leva que o futuro nos espera Me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva que o futuro nos espera Meu coração falará por mim Oh, baby, baby, me leva É o que o povo fala É o que o povo quer O filé do Brasil Moça, me lembro tudo o que passou Entre nós somente o que restou Foram as lembranças do nosso amor E agora convivo com a sua solidão Que dói demais meu coração Pra você cantar essa canção Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Meu coração falará por mim Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Meu coração falará por mim Oh, baby, baby, me leva Oh, baby, me leva Oh, baby, me leva Você faz falta Sinto seu cheiro na nossa cama Quero seu beijo Por que não volta? Porque não volta Diz que me ama Não posso me machucar Vou te tirar do meu coração Não quero você Não quero você Vou te esquecer Você me usou Já sofri demais Preciso entender Quero seu beijo Quero seu beijo Você me usou Já sofri demais Preciso entender Não dá pra viver Sem o seu amor Eu não sou capaz O que vou fazer Minha vida é você O filé do Brasil O filé do Brasil Não posso me machucar Vou te tirar do meu coração Não quero você Não quero você Não quero você Vou te esquecer Você me usou Já sofri demais Preciso entender Que não dá pra viver Sem o seu amor Eu não sou capaz O que vou fazer Minha vida é você Eu preciso te abraçar Eu te amo demais Meu corpo quer sentir teu calor Quando o amor em mim nasceu E vontade de te amar Só queria ter você Nada mais O filé do Brasil Eu só fiz tudo por essa paixão Entreguei meu coração Não sei mais o que vou fazer Coloquei seu nome no azul do céu Mergulhei no teu olhar Fiz loucuras por te amar Quero um tempo pra pensar Quero um tempo pra pensar Posso até me entregar Quero ter você pra mim Pode esperar Que eu vou Eu preciso te abraçar Eu te amo demais Meu corpo quer sentir teu calor Quando o amor em mim nasceu Quando o amor em mim nasceu Que vontade de te amar Só queria ter você Apagar essa dor Voltar a sorrir Nada mais Nada mais O filé do Brasil Eu só fiz de tudo por essa paixão Entreguei meu coração Entreguei meu coração Não sei mais o que vou fazer Coloquei seu nome no azul do céu Mergulhei no teu olhar Fiz loucuras por te amar Quero um tempo pra pensar Posso até me entregar Quero ter você pra mim Pode esperar Que eu vou Eu preciso te abraçar Eu te amo demais Meu corpo quer sentir teu calor Quando o amor em mim nasceu Que vontade de te amar Só queria ter você Apagar essa dor Voltar a sorrir E nada mais O filé do Brasil Quero falar sério Sobre o nosso amor Não vamos dar o tempo O que passou, passou Hoje eu vim falar Hoje eu vim falar Só de nós Sei que eu menti Menti pra você Não quero falar sério Sobre esse amor Nem vamos dar o tempo Pra mim tudo acabou Nada eu quero ouvir Nada eu quero ouvir A respeito desse amor Você me iludiu E só me enganou Se eu errei Foi por amor Só quero te amar Uma bom me perdoa Esse amor O filé do Brasil Se eu errei Se eu errei Foi por amor Só quero te amar Por favor me perdoa Me dê mais uma chance É o fim do nosso amor 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 Eu errei Foi por amor Só quero te amar Por favor me perdoa Me dê mais uma chance É o fim do nosso amor Amor Eu errei Foi por amor Só quero te amar Só quero te amar Por favor me perdoa Me dê mais uma chance É o fim do nosso amor 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 O Filé do Brasil E quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Já amanheceu e vou embora Triste porque é hora de partir Levo teu sorriso na lembrança Emoção maior que eu vivi E quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Meu coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz Meu coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar O Filé do Brasil Quando estiver longe Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Meu coração a dizer Que só você me faz feliz Que só você me faz feliz Que só você me faz feliz Esquecer tudo E retornar O Filé do Brasil É verdade Que só você me faz feliz Em seleciono Que só você me faz feliz Quando estiver longe Que só você me faz feliz Enlechu Pe disser tudo É verdade Eu quero relationships O Filé do Brasil Eu sinto muito Mas tudo acabou Não sou mais a mesma Só te deu amor Não te amo mais Não te quero mais Por favor, entenda O que fez você mudar Tão de repente Esquecer o que passou Até o amor da gente Diga que você não sentiu saudade E não venha me dizer Que tudo acabou Diga Que o nosso amor Chegou ao fim Não me diga Que ao meu lado Eu te vi sofrer Diga Que o nosso amor Chegou ao fim Não me diga Que ao meu lado Eu te vi sofrer Eu sinto muito O que fez você mudar Então de repente Não me diga Esquecer o que passou Não me diga Que ao meu lado Que ao meu lado Eu te vi sofrer Não me diga Eu não nasci pra você Eu não nasci pra você Eu sinto muito Eu não queria Eu não nasci pra você Eu sinto muito Eu não nasci pra você Eu não nasci pra você Veio pra ficar Essa banda seduziu Chegou a moçada Que é o filé do Brasil Veio pra ficar Essa banda seduziu Chegou a moçada Que é o filé do Brasil Veio pra ficar Essa banda seduziu Chegou a moçada Que é o filé do Brasil Com seu jeito é cantado Ela encanta corações As mulheres são gostosas E os homens são gatões Essa banda quando chega É aplaudida de pé E a galera logo grita A moçada é só filé É o que o povo fala É o que o povo quer O filé do Brasil Veio pra ficar Essa banda seduziu Chegou a moçada Que é o filé do Brasil Veio pra ficar Essa banda seduziu Chegou a moçada Que é o filé do Brasil Com seu jeito é cantado Ela encanta corações As mulheres são gostosas E os homens são gatões Essa banda quando chega É aplaudida de pé E a galera logo grita A moçada é só filé Chegou a moçada Chegou a moçada E a moçada é só filé do Brasil Chegou a moçada E a moçada é só filé do Brasil Chegou a moçada E a moçada é só filé do Brasil Chegou a moçada E a moçada é só filé do Brasil Meu amor, eu te amo, eu te quero tanto bem O Filé do Brasil Me deita na cama, me abraça, me ama Me faz sonhar, me faz delirar Com você Com você, meu amor Com você, eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar Com você, meu amor Com você, eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar O Filé do Brasil Só você me faz feliz Com você me sinto bem Meu amor, eu te amo Eu te quero tanto bem Só você me faz feliz Com você me sinto bem Meu amor, eu te amo Eu te quero tanto bem Me deita na cama, me abraça, me ama Me faz sonhar, me faz sonhar Me faz delirar Com você Com você Com você, meu amor Com você, eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar Com você, meu amor Com você, meu amor Com você, eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar Com você, meu amor Com você, eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar Com você, meu amor Com você eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar Com você, meu amor Com você eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar Com você, meu amor Com você eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar Com você, meu amor, com você, eu vou pra qualquer lugar